Olá, aqui é a Amanda, nutricionista e especialista em fitoterápicos. Neste vídeo, vou falar sobre o chá verde, suas indicações, formas de usar, contraindicações e efeitos adversos. Também chamado de chá da Índia, o chá verde é reconhecido como um alimento funcional graças aos seus compostos bioativos, responsáveis por inúmeros benefícios à saúde. O nome científico da planta é Camellia sinensis. Por ser um poderoso antioxidante, auxilia na redução do risco de diferentes tipos de câncer ou qualquer outra doença relacionada ao estresse oxidativo. Vários estudos apontam as catequinas, presentes no chá verde, como um importante ativo para auxiliar no emagrecimento, e no tratamento da obesidade. Outros benefícios são, as substâncias presentes no chá melhoram a performance, e o condicionamento, retardando a fadiga muscular. Neuroprotetor. Reduz o risco de demência e do comprometimento cognitivo, o que contribui para a prevenção de doenças como o Alzheimer, e Parkinson. Inibe o envelhecimento precoce. Evita o surgimento de rugas e linhas de expressão, perda de luminosidade, e flacidez na pele. Estimula a liberação dos hormônios dopamina e serotonina, responsáveis por melhorar o humor, e a sensação geral de bem-estar. Melhora a saúde intestinal. Ajuda no equilíbrio da microbiota intestinal, estimulando micro-organismos benéficos. O chá verde pode aumentar a densidade mineral óssea, o que torna os ossos mais fortes, e previne contra a osteoporose. A forma de usar é através de infusão com, uma colher, de chá, da planta em 150 ml de água fervente. Tomar uma xícara do chá, duas a quatro vezes ao dia. O ideal é não adoçar, porém, se preferir com o sabor mais adocicado, você poderá adicionar um pouquinho de mel puro ao invés do açúcar refinado, a fim de aproveitar melhor suas propriedades. Evitar o uso durante a gravidez e no período de amamentação. Pessoas com problemas de saúde devem consultar um profissional da área antes de usar. O consumo excessivo pode causar intoxicação no fígado, danos gastrointestinais, dor de cabeça, insônia, irritabilidade, ansiedade, e taquicardia. Gostou? Então acompanhe a gente nas redes sociais. Curta, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Lembrando que tem vídeo novo todos os dias, de segunda a sexta. Obrigada por assistir. Fitochaz, o mundo natural.